Olá, eu sou Aline Sestaroli, sou psicóloga idealizadora do Encorajando Pais, um programa de educação parental. Me formei como psicóloga em 2011 e eu sempre atuei na área do atendimento infantil, atendendo ele crianças e adolescentes. Eu conheci a Jaque, do Coaching Parental, fiz outros cursos que fizeram com que eu migrasse totalmente para essa área da parentalidade. Então hoje eu trabalho só com o atendimento aos pais, orientação aos pais. E um dia eu vi o Coaching Parental e aí eu conheci a Jaque. Eu fiz o Ferramentas, que era um curso inicial dela, daí eu vi que aquilo sim fazia sentido para mim. Quando ela abriu a primeira turma, a primeira formação no Expert Coaching, foi um marco muito importante ali, para eu entender que sim, realmente era isso que eu queria para a minha vida também. Com a aplicação do programa, eu consegui mostrar para os pais que era possível essa mudança, essa transformação. Olhando para esses desafios como oportunidades de crescimento, de conexão, de transformação mesmo, tudo isso ajudou muito, tanto para a minha maior segurança enquanto profissional, quanto para essas famílias. Ver ali o resultado na vida, essa transformação na vida das famílias, eu acho que não tem preço. Então antes de conhecer aí o trabalho da Jaque, eu era uma psicóloga clínica que atendia num consultório, que trabalhava muito mais com as crianças. Hoje, depois desses três anos, eu me sinto muito mais segura para me posicionar nessa área da parentalidade, como uma educadora, uma psicóloga, coach educadora parental. Eu lancei livros, tenho dois livros com projetos de coautoria, tenho os cursos online, tenho essa segurança de atuar. A Jaque eu sinto gratidão por ela, é uma pessoa que me inspira muito de toda essa transformação dela, de ser uma das pioneiras aí nessa área da parentalidade. Então, a partir desse movimento ter aberto muitas portas, então o meu sentimento é de total gratidão por ela compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Parent Coaching Brasil me trouxe mais segurança nos atendimentos, me trouxe esse olhar para a parentalidade, para a educação de uma forma mais estruturada, com um embasamento teórico. Me trouxe essa visão de que sim, é possível a gente trabalhar, ser agente de transformação na vida dessas famílias. Eu acho que uma mensagem para quem já esteve onde eu estive, nesse lugar de desencorajamento muitas vezes, de ver que realmente é difícil, porque a mudança começa com a gente, essa transformação tem que ser de dentro para fora. Então, antes de ensinar aos pais o que eles devem fazer, é a gente olhar para a nossa vida. Então, esse autoconhecimento é muito importante. Então, buscar pessoas que tenham o mesmo sonho, que acreditem que também é possível ter uma educação mais encorajadora, uma educação ali que desenvolve todo o potencial dessas crianças, desses adolescentes. É difícil, a gente vai encontrar muitas pessoas que falam que isso é besteira, que a educação não é essa. e a gente estar perto, estarmos próximos das pessoas que acreditam na mesma, têm o mesmo propósito. Isso que a gente encontra ali na Parent Coaching, essas pessoas unidas no mesmo propósito, e aí a gente vai se multiplicando.